Meu irmão, deixa eu te contar Rapaz, tipo um sonho muito doido Sonho que eu tava tocando com vocês no merda, meu irmão Saindo de casa, meu rei do espelho Me senti meio ridículo e meio maneiro Bonete, putra, cheia, camisando índio com cabelo Pra completar a fantasia, o chinelinho vermelho Meu amar está horrível, alguma coisa não está certa Tenho muitos acessórios do conjunto de música jovem merda Meu amar está horrível, alguma coisa não está certa Tenho muitos acessórios do conjunto de música jovem merda Meu amar está horrível, alguma coisa não está certa Tenho muitos acessórios do conjunto de música jovem merda Meu amar está horrível, alguma coisa não está certa Tenho muitos acessórios do conjunto de música jovem merda Porra, bicho Todo durinho, né, velho? Todo certinho, hein?